abordando um pouco a minha experiência, como eu disse, sou do estado do Amazonas, ressaltando um modelo que, na minha opinião, é o modelo mais exitoso de política de desenvolvimento regional do nosso país, que é o modelo Zona Franca de Manaus. Um modelo muitas vezes criticado, mas um modelo que garantiu a preservação da floresta e garantiu que o estado do Amazonas seja hoje o estado com maior preservação de floresta nativa de todo o nosso país. Se alguém tiver uma dúvida da efetividade da Zona Franca como instrumento de proteção ambiental, que nem era o objetivo inicial desse modelo, só é comparar o Amazonas com o Pará ou o Amazonas com o Rondônia, que são estados que, na falta de uma outra alternativa econômica, migraram para atividade primária, para extração mineral e têm índice de degradação muito maior do que o nosso. Mas é óbvio que, agregado a esse mecanismo que nós temos hoje de uma atividade essencialmente industrial e, em certa medida, desvinculada das potencialidades da Amazônia, nós precisamos fazer um esforço de aumentar o mix de produtos. E, dentro desse novo mix, a partir de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus, desenvolver uma bioeconomia Amazônia muito focada numa política também relacionada à questão de alimentos, a partir de alimentos da Amazônia, de bebidas da Amazônia, de alimentos da floresta.